Fala pessoal, bem-vindos ao canal Intervídeos Memoráveis, estou aqui com mais um vídeo e vim trazer mais um conteúdo para vocês aqui no canal. A gente fez um vídeo anterior falando sobre o Bruno Baio, um jogador revelado internacional. Hoje a gente vai estar falando do Tigers. Se lembra do Tigers, passou pelo Inter, não teve grande sucesso. Vamos falar aí onde ele está hoje em dia, o que aconteceu com ele na carreira. O Tigers jogou nas categorias de base do Internacional, mas também jogou nas categorias de base do Atlético Paranaense. Mas em 2014 ele estava no Inter, que foi o ano que ele foi lançado para o time profissional, ele fazia parte do time B. O Abel Braga no Brasileirão de 2014, levou ele para o time profissional, ele começou a treinar, ele entrou no Grenal, a primeira partida dele foi no Grenal, foi na Arena OAS ainda que ele estreou. Depois, a primeira partida dele como titular foi contra o Palmeiras, no Beira Rio, na reta final do Brasileirão, em que ele marcou um gol. Naquela ocasião, o Inter venceu o Palmeiras por 3x1, ele domina para a direita, domina a bola, puxa para a direita, chuta a bola, desvia do cara, ele entra, enganando o goleiro Fernando Prasileirão, o Inter venceu naquela partida por 3x1, teve um outro gol, acho que foi do Fabrício e do Valdívia, o Inter venceu naquela partida 3x1, e o Tagerson ali gerou grandes expectativas para o torcedor colorado, porque ele fez uma bela partida, esperou que pudesse sair um grande jogador, uma grande promessa do Inter, do celeiro de asas do Internacional. Mas acabou não vingando. Depois, no ano de 2015, ele até começou bem o ano, com o Diego Aguirre no Campeonato Gaúcho, porém, não conseguiu manter a regularidade no decorrer da temporada. E depois, quando o Diego Aguirre saiu, veio o Arjel Fux, ele continuou não tendo grande brilho, e acabou não conseguindo manter a boa fase, e aí o futebol dele decaiu muito. Aí, no ano de 2016, ele foi emprestado pelo Inter. Ele viu que estava sem espaço aqui, a diretoria também viu que ele não ia ser um jogador de grande importância naquele momento, e ele foi emprestado para outro clube, foi emprestado para a Ponte Preta. Lá ele fez um contrato de um ano, e na verdade ele não chegou a jogar um ano, ele rompeu o seu contrato com a Ponte Preta antes, e foi repassado para o Náutico. Então, numa temporada, ele jogou para os dois clubes, teve empréstimo para a Ponte Preta, e depois foi para o Náutico. Em 2017, ele também voltou para o Ponte Preta, mas ele não foi aproveitado pelo técnico. Na época era o Antônio Carlos Lago, em 2017, ele também não foi aproveitado, e foi emprestado novamente, dessa vez para o Juventude. Em 2018, ele voltou de empréstimo para o Juventude, e acabou sendo afastado do grupo principal, que é o famoso treinar em separado, e ele foi novamente emprestado. O Tigre não se afirmou no Internacional, apesar de ter uma grande expectativa no começo, ele não se afirmou, foi novamente emprestado pela quarta vez, o quarto clube que ele foi emprestado, dessa vez para o CSA de Alagoas. Lá jogou a temporada pelo CSA, foi campeão do campeonato alagoano, no começo do ano, pelos campeonatos estaduais, mas não teve grande brilho também. No ano de 2019, o seu contrato acabou encerrando, naquele mesmo ano que ele foi emprestado para o CSA, e ficou sem vínculo com o Internacional. Então, o jogador já não pertencia mais ao vindo. Em 2020, ele acertou com um time dos Estados Unidos, com a segunda divisão dos Estados Unidos. O Rio Grande e Valen Toro, um time da segunda divisão dos Estados Unidos, por lá ele jogou pouco, ele jogou apenas sete partidas, e marcou um gol. Então, não foi uma grande passagem, passagem dele pelo time. Pelo Internacional, ele teve ao todo 18 partidas, e marcando apenas um gol também. Então, não teve um grande brilho, apesar de o Abel Braga ter acreditado nele, botado ele para jogar, dizendo que ele era um grande jogador, nas entrevistas do Abel falava. Ele foi entrando, na partida primeira como titular contra o Palmeiras, ele jogou muito bem, deu grandes expectativas à torcida, mas acabou não se afirmando mais, como eu falei no outro ano depois com a Diego Gui, também começou bem no ano, marcando na vitória contra o Veranópolis, ainda no Campeonato Gaúcho, teve outra partida na vitória do Ninho, que ele também marcou, mas nunca acabou se afirmando mesmo, nunca acabou mantendo a regularidade. atualmente, hoje, ele encerrou seu contrato com o Rio Grande, o Vale e o Toro, e está sem clube atualmente. Então, no ano de 2021, o contrato dele encerrou lá em dezembro de 2020, e hoje atualmente, já em agosto de 2021, ele está sem clube. Ele não teve grande sucesso na sua carreira, ele está com hoje 27 anos, e encontra atualmente sem clube. Um jogador que era grande promessa, hoje não acabou não dando o que se esperava, nem mesmo ir jogando estádio, atualmente sem contrato com algum. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você quiser mais conteúdo como esse, já deixe seu like, e deixe seu like no comentário, para a gente estar fazendo vídeo nas próximas semanas. Valeu!